Hoje é um dia de festa, a Igreja Batista no Recanto Verde completa mais um ano de vida, 23 anos de Igreja Batista no Recanto Verde. A igreja foi organizada no dia 13 de setembro de 1997. Deixo aqui a gratidão a todos os nossos pastores, todos os líderes, todos os servos do Senhor que congregaram com a gente aqui. E gratidão também àqueles que estão congregando ainda hoje, que acreditaram no nosso ministério, acreditaram nas promessas de Deus, que permaneceram fiéis na Palavra do Senhor. Deixo aqui a gratidão ao pastor Joraí Monteiro pela visão dele, pelo apoio que ele tem nos dado, mesmo nessa pandemia que ele não pode vir aqui, como ele tem nos abençoado. Eu tenho visto ele de 30 em 30 dias no máximo e como ele tem tido visão e saudade dos irmãos, aqui durante esta pandemia, né? Deixo aqui a gratidão, meus irmãos, a toda a liderança da Igreja Batista Recanto Verde, por todos aqueles que creram, que acreditaram, que trabalharam e que ainda estão conosco, que acreditam que o Senhor está nos usando, que o Senhor tem um projeto para a Igreja Batista no Recanto Verde. Deixo aqui também a gratidão a todos aqueles que perseveraram, que caminharam, que investiram neste campo, acreditando que o Senhor, que as promessas do Senhor há de cumprir sobre este bairro, sobre a nossa cidade e que um dia nós estaremos para sempre com o Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guie durante esta nossa trajetória aqui. Estamos aqui desde 29 de agosto de 2003, caminhando juntos, investindo no Reino de Deus e entendendo e compreendendo que precisamos de fazer a vontade de Deus, pregar o Evangelho, pastorear o rebanho de Deus e cuidar de almas. Deixo aqui a gratidão ao Senhor por ele ter me sustentado por vários momentos difíceis que passei, por ele ter me guiado, por ter me conduzido, por ele ter me escolhido para o Ministério Pastoral. Que Deus abençoe a cada membro da Igreja Batista no Recanto Verde. Que Deus abençoe cada pessoa que tem cooperado, tem investido, tem trabalhado, tem crido nas promessas de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guie, que Deus nos conduza. E que a cada dia mais nós possamos ter este Salmo 126, no versículo 3, no nosso coração, o qual nos diz, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. E o versículo 5 diz, que os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Eu sempre coloco, nós temos essa gratidão no nosso coração. Estamos semeando hoje e iremos escolher. Que Deus nos abençoe.